Fala pessoal, tudo bem? Bora pra mais um vídeo, já vai deixando seu like, se inscreva no canal e segue no Instagram. A gente vai ver agora o momento em que a Paula tá falando da Marvila e ela aparece bem na hora. Então a gente vai dar essa olhada aí e vamos ver como é que vai ficar a cara dela, tá? E eu não sei se a Marvila escutou, tem esse detalhe. Vou deixar vocês analisarem a situação, vou jogar na tela. Olha a cara da Marvila ali, eu acho que ela escutou sim. Ainda mais que o Gabriel falando isso daí, aí fica muito na cara que eles estavam tendo uma conversa reservada, a Paula e o Gabriel, né? Então assim, ficou muito na cara, muito na cara mesmo. E ela já, se vocês olharem nesse take que tá bem ali, a cara dela ali, assim, é um negócio que já deve ter percebido sim, que bem na hora que ela entrou, inclusive a Paula tava falando o nome dela. E até trocaram de assunto rápido ali, mas enfim, o jogo começou, hein? Dê sua opinião sobre isso. Se inscreve no canal, deixa o like, segue lá no Instagram, a gente vai continuar acompanhando e fazendo a cobertura do Big Brother aqui pra vocês, beleza? Até lá.